Música Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo um museu que tem exposições como agora quadrinhos mas que também mantém debate, debate sobre cinema a gente passa aqui filmes nessa mesma sala e em seguida traz alguns professores para debater os filmes e também promove essa atividade de hoje, o Nova Estela Ciência e Debate que a gente tem um convidado, muitas vezes é da PUC, a nossa casa e muitas vezes é formada na PUC, mas que está fazendo a sua pós-graduação na USP hoje nós temos a Daniela Levi, ela é doutorando em História pela Universidade de São Paulo até o programa ir para o ar ela já vai ser doutora porque ela está na véspera da sua defesa com a grande professora Anitta Novinsky que tem um trabalho aí de História do Brasil bastante inovador e crítico e profundo que ela vai contar um pouco para nós Daniela é autora do livro de Recife a Manhattan os judeus na formação de Nova York quem quiser procurar aí no Google ou no canal da Nova Estela já está gravado conosco um programa exclusivo sobre o livro e ela é a coautora de muitos outros trabalhos, de livros, de autora de artigos sobre a Inquisição, Cristãos Novos, o antissemitismo no Brasil e no exterior e ela é historiadora do Centro de Pesquisa Anitta Novinsky na Universidade de São Paulo é professora de História e História Judaica e como eu disse no início, ela é formada, a graduação dela a causa dela inicial, a nossa querida PUC Daniela Levi, super bem-vinda ao Nova Estela novamente e eu te convidei para voltar porque a gente foi falar dos judeus que saíram do Recife foram para Nova York, pimba foi embora o nosso programa então hoje a gente vai dedicar mais à história dos judeus dos cristãos novos no Brasil eu sei que você no teu doutoramento está focando até numa área pouco conhecida que a gente conhece muito a história dos cristãos novos na Paraíba, no Pernambuco, na Bahia, no Nordeste e você está estudando também a presença dos cristãos novos em Minas Gerais, na época das Minas Gerais então conta para nós aí como é que você foi parar nessa pesquisa de cristãos novos bom, meu interesse pelos cristãos novos ele veio junto com o interesse pela inquisição então eu comecei a estudar com a professora Anitta sobre a inquisição portuguesa e através dos trabalhos dela nós vimos que a grande maioria dos processos inquisitoriais refere-se a cristãos novos com acusação da prática judaizante e a professora Anitta, ela tem uma equipe que pesquisa sobre a história dos cristãos novos em diferentes estados do Brasil eu já trabalhei com o Nordeste no meu mestrado quando eu trabalhei com os judeus que vieram junto com os holandeses e aí os cristãos novos que viviam em Pernambuco mas agora eu estou trabalhando com mais profundidade a história dos cristãos novos que vieram à procura das minas, do ouro e dos diamantes e aí pesquisando sobre isso também nos deparamos com a história dos primeiros colonizadores do interior do Brasil que são os paulistas dos bandeirantes e qual foi a origem desses paulistas? qual era a origem desses paulistas? então a gente foi pesquisar a origem dos bandeirantes que se embrenhavam no meio do sertão à procura de metais preciosos, índios e a professora Anitta costuma dizer que nós não podemos contar a história do Brasil sem contar a história dos cristãos novos e muito poucos historiadores citam os cristãos novos inseridos no contexto da história brasileira então eu acho que o nosso trabalho é mostrar que a história do Brasil só vai estar completa se nós colocarmos também a história dos cristãos novos porque esses eram os portugueses que vinham para cá vinham em busca de se distanciarem da inquisição porque em Portugal existia uma vigilância muito intensa sobre todos aqueles que tinham se convertido tinham se obrigados a se converter em 1497 e depois os seus descendentes aproveita e esclarece para o nosso telespectador que está nos assistindo por todo o Brasil por todo o mundo pela internet também que diabos são esses cristãos novos? então se fala muito em cristãos novos, em marranos quem são essas pessoas? em 1497 o rei de Portugal obrigou a todos os judeus a se converter ao cristianismo em Portugal não poderia haver uma outra religião que não fosse a religião cristã essa conversão nós chamamos de conversão forçada onde todos foram levados com o próprio exército a guarda real levava as pessoas por meio da praça e convertia os padres iam e batizavam a força essas pessoas depois da conversão eles eram chamados de cristãos novos até a sua sétima geração só que esses cristãos novos eles não envelheciam nunca porque sempre se dizia mesmo que um marido um homem tivesse casado com uma mulher que a mulher fosse 100% cristã desde sete gerações passadas e ele fosse cristão novo ou o pai dele fosse cristão novo a pessoa podia ser metade cristã nova um quarto cristã nova um sexto cristã nova então sempre para a inquisição o cristão novo ele carrega a mácula da impureza de sangue porque por trás disso tem a questão do estatuto da pureza de sangue que dizia o seguinte aquele que tem sangue mouro ou judeu até sete gerações passadas ele é impuro de sangue então o judaísmo para a inquisição para a igreja portuguesa ela era transmitida pelo sangue uau né então quando quando foi estabelecido o tribunal do santo ofício da inquisição em Portugal em 1536 os que eram convertidos e que praticavam o judaísmo em casa eles não poderiam mais porque se fossem pegos ou se fossem delatados eles seriam presos pela inquisição né a inquisição tinha uma rede de espiões chamadas de familiares do santo ofício esses familiares eles eram encarregados de vigiar e denunciar as pessoas e muitas vezes as pessoas denunciavam o seu vizinho ou um conhecido por alguma desavença por algum problema pessoal e que não necessariamente era verdade porque para a inquisição não importava se a denúncia era verdadeira ou não a denúncia poderia ser ela era secreta e a denúncia ela poderia ser mentirosa porque para a inquisição não importava o que importava é que o cristão novo ele tinha nascido culpado porque ele nasceu judeu ele nasceu com sangue judeu então para a inquisição ele carregava a culpa nele desde a zona do seu nascimento e a única forma da pessoa é sair com menos tempo do tribunal né ficar menos tempo presa seria ela confessando sua culpa e se dizendo arrependida então é o padre Vieira costuma dizer que a inquisição é era uma fábrica de judeus porque mesmo aqueles que não eram confessavam um ser só para poder sair com vida né e aí muita gente quando chegaram os primeiros cristãos as primeiras caravelas no Brasil o Pedro Álvares Cabral já tinha na na comitiva de Cabral já tinha um cristão novo que era o Gaspar da Gama que era conselheiro do Almirante então esse foi o primeiro cristão novo a pisar no Brasil e os cristãos novos eles buscavam oportunidades econômicas né porque em Portugal tinha leis que discriminavam os cristãos novos não podiam participar de corporações de ofício não podiam entrar no exército não podiam participar do clero então tinham várias restrições quando Dom Manuel resolveu então quereria colonizar o Brasil um consórcio de cristãos novos arrendou parte do território brasileiro para explorar o pau-brasil que esse consórcio foi liderado por Fernando de Noronha que era também cristão novo junto com companheiros cristãos novos quem naquela época né a gente está falando do século 16 que tivesse uma vida estabelecida numa cidade portuguesa que fosse da burguesia mercantil que tivesse uma vida próspera e tranquila ia querer se aventurar numa terra cheia de animais selvagens de índios antropófagos né é de uma terra desconhecida com uma temperatura desconhecida né poucas pessoas então é muitos que vieram eram tinham motivação tinha um motivo maior que era que era fugir da inquisição e aí durante desde o começo depois quando veio a cana de açúcar o Martinho Afonso de Souza pediu ajuda de um grupo de cristãos novos que já plantavam a cana na Ilha da Madeira que já conheciam a indústria para vir junto para desenvolver a indústria aqui no Brasil então durante todo o período da colonização os cristãos novos estiveram muito presentes aqui em São Paulo que era uma terra inóspita porque dificilmente eles atravessavam do litoral em direção ao interior né então vinham para cá poucas pessoas o clima não favorecia a cana de açúcar né que era o produto mais importante na época então os que vinham para cá eram mesmo para se esconder muitos cristãos novos vieram e compraram atestados de pureza de sangue clandestinamente para encobrir a sua origem cristã nova mas nós temos documentos que comprovam a origem dessas dessas pessoas né foram levantados foram encontrados documentos que mostram que muitos dos paulistas eram cristãos novos eles pagavam um imposto específico de cristão novo para a igreja chamada finta dos cristãos novos de um posto específico um posto específico para eles deixa eu te perguntar uma coisa é esses cristãos novos eu até participei ano passado de um evento no recife é o primeiro encontro brasileiro de cripto judaísmo né meus colegas aqui na PUC é como eu trabalho história da ciência estou no campo de exatas de computação e falaram puxa que legal é sobre os israelenses que trabalham com criptografia eu falei não 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 cripto judaísmo é da época da colonização dos cristãos novos ah as pessoas nem tinham ouvido falar essa palavra cripto judaísmo porque agora criptografia está muito forte em relação a informática são os conversos que praticavam judaísmo em segredo né por isso cripto judaísmo e rolou mesmo esse judaísmo mesmo aqui em São Paulo que você estava contando então é nós temos alguns locais aonde sabemos comprovadamente através dos processos da inquisição que existia práticas judaicas por exemplo no engenho de São Vicente engenho que a USP está recuperando agora engenho dos Erasmus a quem está recuperando a USP a USP lá em São Vicente em São Vicente é um dos primeiros engenhos do Brasil e ele foi arrendado por Erasmo Schetz por isso que chama engenho dos Erasmus e o capitão modo engenho era Jerônimo Leitão e a sogra dele foi a primeira mulher presa pelo santo ofício por práticas judaísantes aqui no Brasil aqui no Brasil eles tinham é um encontro né semanal em alguns momentos para a realização de cerimônias judaicas que eles chamavam né de esnoga fazer esnoga que é a palavra que quer dizer sinagoga né o templo judaico então eles falavam vamos fazer reuniões para fazer esnoga então eles se reuniam para fazer as rezas para fazer as comemorações e e ela foi presa e a partir do relato dela da confissão é que nós temos a comprovação no nordeste muitos locais com Branca Dias que ficou muito famosa depois por causa da não é a mesma né tem a Branca Dias de Apipucos e a Branca Dias da Paraíba que foi a peça que inspirou o Dias Gomes a fazer o Santo Inquérito tá legal só para lembrar nosso público nos anos no meio da ditadura do Brasil era muito comum você fazer uma peça que não falava diretamente de militares né e linhadura no Brasil senão você era censurado e poderia não era inquisição mas poderia acabar muito mal também né como acabaram algumas pessoas é tem a peça Galileu Galilei do Brecht que foi usada nesse estudo nesse intuito de mostrar que é a ditadura e também o Santo Inquérito do Dias Gomes que tornou famosa a Branca Dias a Branca Dias essa Branca Dias do Santo Inquérito é a Branca Dias da Paraíba da Paraíba é e tem uma outra Branca Dias que foi casada com é o uma pessoa que foi uma das mais importantes na produção de cana-de-açúcar né e eles tinham um engenho grande engenho de Camaragibe aonde é em Pernambuco perto de Recife perto de Recife e e aí eles tinham comunicações secretas eles tinham códigos então quando iam se reunir passava uma pessoa com lenço amarrado é no tornozelo ou então na mão para que todos soubessem que naquela naquele fim de semana naquela sexta-feira naquele sábado eles iriam se encontrar no engenho né então os os cristãos novos no Brasil eles desenvolveram técnicas de se comunicar secretamente para manipular é e não e não se denunciar né tanto é que o casamento era principalmente endogâmico eles casavam entre as famílias primos entre primos entre tios com sobrinhos tios tios com sobrinhas sei lá e vice-versa porque porque era uma forma de preservar para que não houvesse delação né porque se você se casava com um cristão velho você tinha uma forma diferente de cozinhar você tinha alimentos que você não comia você tinha coisas que você não fazia no sábado então essas práticas do cotidiano poderiam ser denunciadas para a inquisição né então uma forma deles se se resguardarem era o casamento endogâmico e também é eles sabiam quando uma pessoa poderia estar correndo algum risco porque por exemplo investigando os processos de minas né é tem cartas aonde é um sobrinho tá falando assim pro tio olha você fica alerta porque é pode você eu acho que você deveria procurar tal pessoa sabe dando indícios pra que a pessoa que tava recebendo a carta entendesse que estavam procurando ele que a inquisição tava procurando porque em minas o que acontecia que como nós estamos em que época em minas só pra século 18 é mais pra frente é mais pra frente século 18 a inquisição ela agiu no brasil muito no século 17 no nordeste e no 18 rio de janeiro e minas o maior número de pessoas queimadas no século 18 foram pessoas presas é em minas que foram condenadas a fogueira uma perguntinha que o nove estela aqui sempre principalmente por causa da história da ciência a gente sempre está atrás das fontes né dos documentos sim é você quando você fala né os processos de minas tudo eles estão aonde estão em portugal estão em portugal no arquivo da torre do tombo né é de lisboa você lá esteve não estive lá não precisou não precisei porque eu tenho o privilégio de ter a professora Anitta como orientadora e ela tem muitos processos microfilmes microfilmes e eles já foram digitalizados e são estão em dvds nós tivemos um projeto há uns anos atrás é pelo cnpq que financiou esse esse trabalho estão em dvd estão em dvd depois a gente vai conversar nós temos nós estamos pegando um monte de coisa que está em dvd e estamos colocando na nuvem é online a gente também também então é ótimo a gente pode compartilhar é com certeza porque você não pode perder também é e espalha mais sim e tem muitos processos da torre do tombo hoje que estão disponíveis na internet lá no portugal eles digitalizaram digitalizaram não são todos mas muitos estão então você no teu doutoramento nessa tua pesquisa atual você se debruçou em cima desses processos dos processos dos documentos do arquivo histórico ultramarino da biblioteca nacional de Lisboa que são documentos que a professora Anitta tem e também documentos que são digitalizados hoje graças à internet a gente não precisa ir até o país para pesquisar quando eu comecei no mestrado toda a documentação que eu peguei não tinha nada digitalizado eu tive que ir buscar agora já consegui muita coisa o arquivo público mineiro também todos os documentos estão digitalizados estão disponíveis pela internet então os arquivos hoje facilitaram muito o trabalho do pesquisador agora vou fazer uma pergunta não fica à vontade para responder ou não tanto que você se sentia à vontade né é no nordeste a gente vive hoje né Anitta no vins que tem incentivado até né é um fenômeno de uma busca de retorno de identificação de raízes né eles falam né judeu de raiz né de pessoas que por causa desses costumes que você falou trocar roupa na sexta-feira não comer determinada comida tal 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 é as pessoas estão querendo reencontrar né a sua origem cristão nova e no fundo a sua origem judaica e em pleno século 21 dois três séculos depois fazer esse retorno então primeiro eu queria que você comentasse um pouquinho como você vê esse fenômeno e particularmente perguntar se isso também ocorre em minas né como daqui mais para o sul né é eu vejo isso muito no nordeste mesmo eu acho legítimo a pessoa buscar pela sua origem a sua identidade né o que acontece é que muitas vezes são práticas são resquícios de uma memória herdada da família e que não são exatamente judaicos mas é uma outra religião porque acabou criando essa a presença desses cristãos novos e assimilação deles na sociedade brasileira acabou criando uma simbiose cultural entre o judaísmo e o cristianismo muitas vezes tem pessoas que usam por exemplo num filme que vinculou muito né o Estrela Oculta do Sertão tem um oratório mostra um oratório e a pessoa super católica uma senhora super católica e no oratório tinha uma letra xin né que é a mesma que tem na Mesuzá que o pessoal beija eu tenho uma foto de uma igreja no sertão da Paraíba que no no topo da igreja embaixo da cruz tem uma maguém Davi uma estrela de Davi uma estrela de Davi né que é o símbolo do judaísmo então é assim é eu acho que as pessoas irem buscar as suas origens e tentar entender melhor o que aconteceu com seus antepassados eu acho extremamente legítimo é não pode eu não acho que dá pra dizer que eles são judeus porque eles podem ter origem judaica mas é que pra eles serem totalmente judeus eles teriam que talvez fazer um retorno como os rabinos falam não sei eu não entendo muito dessa parte religiosa de como seria esse processo né mas é eles teriam que entender um pouco mais como funciona é a religião também porque o judaísmo não é só religião mas também não é só origem eu acho que é uma combinação né de fatores no meu ver e aquele que eu te perguntei esse fenômeno tem alguma correspondência também em Minas São Paulo então é em São Paulo eu te conheço em São Paulo tem várias comunidades que estão se organizando é eu sei que em Pinheiros tem uma comunidade uma comunidade enorme eu sei que na Zona Leste também tem é de pessoas que estão se reunindo se declaram judeus e e foram estudar o judaísmo realizam as práticas religiosas judaicas se reúnem pra isso é tem eu sei que em Alphaville tem também um um centro aonde existe essa um centro de estudos e pessoas envolvidas com isso e é um fenômeno que está se espalhando pelo Brasil inteiro as pessoas buscando a sua origem eu outro dia conversei com o doutor Cândido Pinheiro sabe quem é? é é um grande pesquisador genealogista é do Ceará e ele ele afirma categoricamente que mais de 90% das famílias do Nordeste das famílias antigas tradicionais do Nordeste são de origem judaica porque ele foi pesquisar ele tem uma coletânea de livros que ele fala parece lista telefônica é um um calhamaço enorme de genealogia provando esses troncos familiares então essas pessoas elas têm o direito de tentar entender o que aconteceu com a família mas isso não quer dizer que passado 300 anos eles tenham toda a memória judaica não tem eles vão ter vestígios então por exemplo a forma de enterrar em muitos lugares no sertão enterra com a mortalha é direto na terra quando morre uma pessoa cobre o espelho vai visitar um túmulo põe a pedrinha que são rituais judaicos de rituais fúnebres judaicos eles continuam mantendo isso acender uma vela na sexta-feira muita gente essa questão de acender a vela na sexta muita gente acabou passando para o sábado para poder disfarçar então acendem a vela no sábado à tarde em Minas isso é muito comum em Minas tem várias coisas várias práticas ditos populares que vem dessa presença cristã nova presença judaica Daniela eu vou ter que te interromper outra vez o tempo aqui corre a televisão é rápida é rápido eu queria te agradecer muito inclusive dizer para você que a tua entrevista de hoje particularmente é do Nova Estela mas também cai muito bem com a nossa cátedra de cultura judaica que nós temos na PUC São Paulo que procura difundir estudos aulas cursos você vai ser convidada de judaísmo na católica isso é uma coisa que a PUC há 10 anos me propôs coordenar e está acontecendo até na escola de teologia nosso termo hebraico bíblico dado pela comunidade judaica para os futuros padres Nova Estela se despede esperando ter o nosso telespectador novamente conosco aqui nesse bate canal da TV PUC no canal universitário ou a qualquer momento no canal Nova Estela no YouTube no YouTube